E as flores, olha aqui, olha, tem essa casa aqui e ali em cima a flor, aí ela cai às vezes, ela vem aqui, daí quando cai aqui no chão, seu pai pega. E aí? E pais, agora ficou supimpo, coloquei até na parada aqui, bem gostosinha, toda a parte da polpa junto, fica tudo uma coisa só, olha que maravilha, polpa lá no fundo, as paradas junto lá, eu gosto bastante assim, com a polpa junto fica mais saborosinho, o suco bem natural, agora já está até em cima ali, olha, só colocar na geladeira, deixar gelar e olha. Agora fechar o portãozão, trancar aqui, isso, e pegar o veloncela aqui, para não deixar ele, com cuidado para não passar para ele. E a estrada estava bem tranquila, o centro, geralmente sexta-feira é agitado, estava bem de boa, trânsito bem bom, cheguei rapidinho, e a Sara ali. Vamos aqui, última etapa, já vem aqui também, e pronto, deixa mais esses aqui também, pronto. Aí o próximo passo, usar esse espaço aqui para dobrar, nessa daqui tem que pôr para lavar, eu vou deixar aqui pertinho, fica esse espaço aqui para dobrar. Pega aqui, com as roupas tudo certinho, e vem para cá, põe bem certinho aqui, isso, deixa meio que dobrada, para depois você terminar as dobras, e não amassa aqui, não precisa nem passar daí, né? Bora lá, vamos agora que tem mais uma parte da enfermeça ali, os uniformes. Aqui, por exemplo, puxa aqui, tira aqui, dobra, já tira o outro aqui, já sai dobradinho, ó, puxa assim dobradinho, já põe nas costas, aí ó, fica certinho, e já vem aqui, ó, já coloca aqui, e ó, puxa mais perto, segue o mesmo processo, ó, vem cá, tira aqui, põe no ombro, né? E já guarda aqui, e já puxa, a hora que a gente guarda, ó, a gente, ó, tira do negócio, meio que dobrado já, né? Já vai tirando do varal assim, meio que dobradão, aí mete já nas costas assim, ó, pré-dobrado, daí depois quando chegar dentro da casa, você termina de dobrar, e ó, finaliza o processo, a gente chama, né? Agora vamos botar essas roupas aqui pra estender, e recolher aquelas lá, pai de ontem. Bora lá, né? Olha quem vai me ajudar aí, ó. Credo, filha, que isso? Olha essa aqui que lindou, né? Olha. E aqui embaixo, pro resto da vida, uma dessas, né? Meio que coisa mais linda. E agora vamos na parte aqui, ó, dos sabonetinhos cheirosos. Tem os Novo que é bom, Protex é bom também, Rexona também é bom, Palmo Livre, Lux. Lux é cheirosinho demais, né? Esse, esse, Motivos também é, é bem cheirosinho. Esse vale também. Ó, o Bane também, o pessoal fala bem dele. Mas nada melhor que o, que o Grande Francis, né? Esses de caixinha são mais cheirosinho ainda. Esse aqui é muito bom. E esse aqui é de cerejeira. Vou levar então os dois, né? Aí, paisagem. Aí já fica compra do mês até, né? Bora lá, né? Tem aqui, ó. Cola quente. Deve estar junto com as minhas coisas aqui embaixo. Vou tentar ligar aqui pra achar. A luzinha é vermelha. Aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Fica guardadinha uma cola quente pra quando eu precisar. Ah, pai. Agora terminei, ó. Tudo dobradinho, ó. Agora vamos pro jantar, ó. Vamos jantar lá, né? Vamos aqui, vamos. Tem a segunda remessa aqui, ó. Aqui, eu já vou colocando aqui nas costas. E lá eu já botei pra estendê-la. Tá estendidinha lá. Rapazão, agora todas as roupas, tudo dobradinha já, ó. Os de blusa, camiseta, né? E as minhas estão aqui, ó. Aí pega o tiro depois de tudo dobradinha. Vem aqui, pega o lugar da roupa. E põe junto com as outras aqui, ó. Deixa tudo, ó. Lepid. Pronto. Tudo organizadaço. Aí sim, né? E é só fechar. E aí, paisaço, ó. Cabelinho aqui, na navalinha. Aqui, ó. Cortadinho na beiradinha. Capanga, maran. O cara faz bem o lance, ó. Agora daí a barbinha eu mesmo já cortei aqui, né? Senão ia que saia muito caro. Passei aqui. Aqui. Cortei aqui em triângulo, ó. E já dou uma cortadinha e fica que fica tudo top daí, né? Aqui eu tenho uma máquina que desde a época da kitnet lá, quando eu fui pra Paraguai, daí eu comprei aquelas máquinas de cabelo. Mas é difícil cortar o cabelo, né? Mas aqui pelo menos dá pra usar a máquina. Fica bom, né? E aí, o que você achou? Ficou bom, né? E aí, o que você achou?